Laura Correia Não te quero mais aqui Você merece alguém que te faça sofrer Como você fez comigo até aqui Mas eu entendi Você é incapaz de me fazer feliz Então, melhor assim Acaba por aqui Porque você pra mim É insignificante, baby Vou parar por aqui Não adianta insistir Já tô na terceira dose Não te esqueci Seu erro me afastou de ti Não te quero mais aqui Você merece alguém que te faça sofrer Como você fez comigo até aqui Mas eu entendi Você é incapaz de me fazer feliz Então, melhor assim Acaba por aqui Porque você pra mim É insignificante, baby É insignificante É insignificante É insignificante Eu me afastou de ti Eu me afastou de ti Eu me afastou de ti Obrigado.